Agora todo mundo pode dançar Vamos fazer juntos a coreografia com os braços, ok? Vamos cantar esse amor maravilhoso Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nós mostrar que o Criador O único Deus nos ama Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além do céu Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como amor do nosso Deus Lado de lado Grande, pro outro lado Tão grande, lá em cima Alto, tão alto Lá embaixo Fundo, profundo É maior É maior É maior que o mundo Mas eu pertenço Pra me manter Faz um coração O coração O coração Te entrega Te entrega ao Salvador Aponta pro seu amigo Você também, meu amigo Precisa abrir o seu coração E receber o amor de Deus Te entregando a Jesus Esse lado Esse lado Grande, pro outro lado É muito grande É muito grande É tão forte O coração O coração É maior É maior Que o mundo O coração Te entrega Te entrega Salvador Seu perdão Vai além do céu Nenhum monte É tão alto Nenhum vale Tão profundo Como o amor Do nosso Deus